O cliente me oferta para venda seu imóvel rural, porém não aceita assinar a autorização de venda. O interessado comprador tem outro corretor já atendendo, porém o proprietário me pede conselhos e me informa que ao fechar o negócio me pagará algum valor pelos serviços. Após um ano de trabalho, o negócio é fechado com meu auxílio, porém ele julga não me dever nada, mas pagou parcialmente o outro corretor. Tenho material e documentação do período trabalhado. Devo cobrar judicialmente? É muito importante que o corretor de imóveis realmente solicite ao seu cliente a assinatura de um contrato de prestação de serviço, seja o nome que você queira usar, contrato de corretagem, autorização de serviço, autorização de venda. Não interessa o título que você vai usar, mas é muito importante que você solicite que o cliente, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário assine esse instrumento. Esse instrumento poderá ser enviado por e-mail e também o cliente dará o aceite. Então tem vários meios que você pode usufruir com as novas tecnologias. É importante sim você colher provas, provas orais, testemunhais, depoimento pessoal, ainda prova em sentido escrito, ou seja, qualquer papel, qualquer prova palpável. Também vale a pena, talvez, nessa situação, você usufruir de uma ata notarial feita pelo cartório, o tabelhão de notas. Tudo isso é um conjunto de documentos probatórios para que você possa usufruir sim de uma ação de cobrança, cobrança de honorários. O corretor de imóveis, uma vez que se sente lesado, foi enganado, induzido a erro, poderá pleitear na justiça, postular na justiça, uma ação para que indique seus direitos em relação à sua comissão, os seus honorários. O nome da ação, então, é ação de cobrança de honorários. Fique atento. Fique atento.